Quando uma deixa, a outra pega A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma deixa, a outra pega Oh, que mistério glorioso Uma formiguinha ensinando o preguiçoso Oh, que mistério glorioso Uma formiguinha ensinando o preguiçoso Eu não quero preguiçoso em sua obra Eu não quero preguiçoso em sua obra Eu não quero preguiçoso em sua obra Porque se não o tempo sobra Porque se não o tempo sobra Tem caro, tem carinho, tem carão Isso não, tem carinho